A busca por um transporte sustentável, mais econômico, menos poluente foi o tema do encontro realizado no Rio de Janeiro que debateu desde a eficiência dos motores com baixa emissão de gases de efeito estufa até as condições das estradas brasileiras A relação é direta, quanto melhor a estrada, mais economia de combustível Tecnologia é fundamental para tornar os caminhões mais eficientes e econômicos O Brasil ainda possui parte da frota de caminhões muito antiga Você tem que dar um destino ambientalmente correto para esse veículo Ele tem que ser desmontado Isso dentro desse programa de renovação de frota que está se estruturando junto com vários órgãos de governo e do setor privado pretende se corrigir Quanto mais novo, mais eficiência, menos poluição Para promover a renovação da frota nacional Governo, Sindicato dos Metalúrgicos, do ABC e empresas estão discutindo a realização do projeto Faz parte do processo a reciclagem de caminhões antigos Um documento que comprove a retirada do veículo de circulação E crédito aos caminhoneiros, principalmente aos autônomos O que pode ser reciclado, recicla E o que tem que ser escrapeado, escrapeia E a partir daí, esse motorista teria uma facilidade no crédito na compra de um veículo novo Um veículo novo significa um veículo mais seguro Um veículo menos poluente Um veículo mais econômico É lógico que nós contamos do governo com uma linha de financiamento Um caminhão é um veículo caro Uma pessoa física para comprar um caminhão tem que ser do ramo Ou tem que ter um crédito facilitado Aí entra a parte do governo Outro fator importante para o transporte de carga com menor emissão de gases do efeito estufa é o uso de diferentes modais de transporte como navegação de cabotagem e transporte ferroviário Não faz sentido transportar grãos, por exemplo, em caminhões Há total possibilidade de ter um transporte intermodal com ferrovia e com hidrovia Nenhuma dúvida disso Mas, infelizmente, como o Brasil hoje o forte é o rodoviário O problema está de concentração de poluentes é nos centros urbanos A movimentação de pessoas e de carga é inevitável Mas nós temos que olhar 5, 10, 15 anos na frente e começar a fazer o melhor agora Então, vamos lá